Mais um acidente, também na Zona Norte, diz que o entregador foi desviar de um buraco e bateu contra um carro na Carlos Strass. A Carlos Strass, meus amigos, é uma avenida, uma rodovia, na verdade, que liga a Zona Norte até a 10 de dezembro, que o trânsito é rápido. E tem gente que abusa. Dizem ele que foi desviar do buraco e acertou no carro. O Eliandro e o Pedro Marconi contam pra gente. O caminhão do Corpo de Bombeiros ajudou a sinalizar a rodovia Carlos João Strass durante o atendimento do SEAT à vítima, um motociclista. Com uma das pistas bloqueadas, o trecho embaixo do viaduto da BR-369 ficou com longas filas de veículos. O motociclista, que é entregador, subia a rodovia no sentido da Avenida 10 de dezembro. Ele contou aos socorristas que teria tentado desviar de um buraco e acabou atingindo o carro, que pertence ao motorista de aplicativo. No carro, ninguém se machucou. O motociclista foi levado para a opa do Jardim Sabará, com vários ralados pelo corpo. Os bombeiros destacaram que o acidente só não foi grave, porque o rapaz da moto não corria. O motoqueiro teve ferimentos leves, felizmente, pela velocidade que ele estava. Se ele tivesse uma velocidade mais alta aqui, ou viesse algum veículo mais rápido atrás, com certeza ele teria danos maiores. Vias rápidas é sempre um risco disso acontecer. Os carros, mesmo a velocidade aqui sendo limitada a 60 km por hora, é comum que veículos passem em uma velocidade muito maior. Então, um condutor distraído em alta velocidade poderia acabar atropelando alguém aqui, sim. Não é o Parra falando, é o sargento dizendo que a velocidade, além da conta, além do permitido, potencializa demais o risco de um acidente. Como ele estava devagar, entre aspas, só ralados pelo corpo, não teve nenhum tipo de fratura.